Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos ao mesmo episódio de DripCraft Nossa linda amada série de Minecraft Mods no Minecraft Pool 6 Com nossos amigos lindos e maravilhosos e cheirosos do nosso Neto do Brasil E no meio de hoje, minha gente linda, antes de começar qualquer coisa, tenho uma coisita pra falar Oi, se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis antes das 5 horas, hoje vai ter mais um vídeo Então, deixa o gostei, se inscreve no canal pra você ver o próximo vídeo, ativa o sininho E se possível, eu chamo um amigo pra ele deixar um gostinho no vídeo pra ajudar também, fechou? E digo mais, se todo dia os vídeos pegar 30 mil gosteis antes das 5 horas da tarde Eu vou postar dois vídeos todos os dias, literalmente todos os dias Então, é só tu tá aqui todo dia, se inscrever, ativar o sininho, deixar o gostei, chamar alguém Que o bagulho vai dar certo, vai dar bom, lajota crescimentos e vídeos DripCraft é da hora Mas, no vídeo de hoje, vai acontecer um bagulho muito legal Que é a entrada do Jazz Ghost pra Vila Não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás o Jazz Ghost veio pra Vila e ele falou comigo E aí, eu gravei isso e mais algumas coisas bem legais, que não foi nem pro vídeo dele Que foi só pro meu aqui, que é eu dando os itens muito da hora pra ele Aí vocês não viram isso ainda, então eu vou mostrar pra vocês porque ficou muito da hora esse take Eu acho que eu gravei ele ontem, pra ser sincero Porém, não deu nem encaixar no vídeo, mas ficou muito da hora Então eu sei que vocês vão gostar de ver Até porque vocês curtem quando o mano lajota tá junto com o Jazz PVP, né? Lajota PVP, Jazz PVP, mãozinha apertada União, não sei fazer esse bagulho Mãozinha apertada, união Mas antes, lajota tem um recadinho anunciante pra vocês Então, por que desce, manda um lajota aí Ó, gente, olha lá o Elquinho Vamos dar um oi pro Elquinho ali Oi, Elquinho, tudo bem, mano? Como que você tá, Elquinho? Oi, LG Ah, eu tô meio triste na real, viu? Ô, louco, por que que aconteceu, Elquinho? Me conta Ah, sei lá Ultimamente eu tô precisando conversar com umas pessoas novas, sabe? Fazer uns novos amigos Falar sobre as coisas que eu gosto E eu não sei por onde que eu posso fazer isso Hum... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Elquinho, eu sei Eu sei o que exatamente você pode fazer Pega teu celular aí Tá bom, tá com o celular? Tá, tô com ele na mão Vai na descrição do vídeo E baixa o Project Z Project Z? Que que é isso, LG? E bom, estamos aqui no Project Z É um aplicativo muito legal De chats e grupos No qual você pode fazer novos amigos Por exemplo Eu tenho o grupo chamado LGGJ É eu com o bigodão É um grupo muito da hora Que já tem mais de 4 mil pessoas Então se você quer fazer amizades Cola aí A descrição dele é Yo E ó, aqui você pode achar Vários memes do canal E coisas relacionadas Pra você interagir com uma galera Que também curte a mesma coisa que você Exemplo Ó, esse mano aqui ó Ele fez um meme De Top Craft aqui ó Tô falando O Likin quase me corrompeu E daí os dias falando O caos está próximo Ou esse mano aqui Que mandou Benio Ou esse meme Minecraft Que é muito realista Na hora do desespero O machado vira espada A pá vira espada A espada vira espada A picareta vira espada E o bloco vira espada Isso é muito verdade Sem falar que tem diversos temas De grupos e comunidades Pra você entrar Tipo tem de fandom De jogo De anime E muito mais Uma função nova Muito legal Que tem agora no Project Z É você vir aqui no teu grupo Tu pode fazer uma postagem Com enquete Então vamos fazer uma enquete O título dela vai ser Yo E a minha dúvida vai ser Como pula Aperta aqui no botãozinho de enquete Opção 1 J Opção 2 8 E a duração da enquete Eu vou deixar de 30 dias E pronto Coloquei um coelho abelha De foto que achei legal Então vamos publicar aqui E pronto Temos uma enquete No grupo LXGJ De como pular Então entra no grupo E vote Ah e é muito importante Que quando você entrar No Project Z Na hora que você for criar Sua conta pra entrar no grupo Use o código LAJ Então faz a boca Pro mano LAJ Não esquece E bora lá Nossa LG Que legal isso aqui Eu tô muito feliz Acho que eu vou fazer Vários amigos Mas ou Qual que é o código Que eu tenho que usar Aqui no aplicativo Ah é o que Não se esquece Use o código LAJ Na hora de criar sua conta E o mais importante de tudo Project Z Link na descrição Código LAJ Então galera Quem puder passar lá A página da mano LAJ Então vai Mas então Antes de qualquer coisa Nossa picareta Está começando a estragar E como no último episódio A gente saiu explorar o mapa Agora a gente tem como Finalmente melhorar Ainda mais A nossa picareta Então Vamos melhorar Ainda mais A nossa picareta Porque ela é muito boa Eu gosto muito dela Quero achar ela melhor ainda Pra fazer isso Eu vou precisar de um pouco De esmeralda Que eu vou primeiro Reparar ela galera Tá bom Gente Eu vou pegar aqui A bigorna do Tinkers Do Foca Rapidinho emprestada E daí daqui a pouco Eu devolvo pra ele É um item que é de boa Que não gasta durabilidade Nem nada E ele deixou eu pegar Tá bom Então podem ficar tranquilos Porque se for fazer Ela vai demorar muito E aí no momento A Tosh A gente não precisa Enfim Esta é minha picareta E como vocês podem ver O nome dela Tá escrito ali Emerald Picax Significa picareta de esmeralda Então por mais que eu tenha Nederita, diamante Cobalto Redstone nela E uma Newling Ela ainda é uma picareta de esmeralda Então pra eu poder reparar A durabilidade dela É bem legal Ó A gente pega esse Repair Kit Golden Cash Que é o Kit de Reparação de Ouro E eu vou derreter um pouquinho De esmeralda aqui Vou derreter 4 esmeraldas Pego as esmeraldas E jogo aqui Pera um pouquinho E olha que bonito Os nossos negócios aqui tudo Enfim Pega aqui O nosso Kit de Reparação de Esmeralda E mistura ele Com a nossa picareta E aqui ó Reparou quase inteira Eu tenho mais esmeralda ainda? Será que dá? Vamos ver É, não dá Mas nesse caso A durabilidade dela Tá tão boa Que não vale a pena Eu reparar de novo, né? Porém O que eu vou fazer agora É o seguinte Vai ser Pegar um pack De bloco de redstone Que é o que faz O nosso picareta de minerar Mais rápido E tentar evoluir Nossa picareta Como vocês podem ver Não tá funcionando Porque a gente precisa De mais um slot E esse slot É o slot de upgrade E a gente só tem O de habilidade Eu nem sei como funciona Essa habilidade Isso tem que ver melhor depois Porém Existe um jeito De a gente conseguir Mais upgrades Que é com Um disco musical Com uma maçã encantada E com Um livro e pena Com esses itens A gente consegue adicionar Mais upgrades Pra nossa picareta E isso é muito da hora E fácil Porque ó Tudo é que a gente conseguiu Em dungeon Então ó Coloquei o disco aqui Agora posso botar Mais redstone Então agora ó O nosso nível de mineração Que tá em 16.6 Agora ele pode ir pra 22.48 Agora a gente adiciona O livro e pena Vai liberar mais um E de 22.48 A gente vai colocar Pra 28.37 Tá E eu tava dando uma olhada Aqui nos outros upgrades Que tem E na real Aquele da maçã Do Note Ele só serve Pra deixar a picareta brilhante O que eu queria É com a maçã normal Ele remove Um upgrade De habilidade Da picareta Que é basicamente Uma de toque suave Por exemplo E troca por mais algum De upgrade normal Porém Pra ser sincero Eu acho que eu não vou trocar Não por causa que Ele já minera Quase 30 de velocidade Que é bem bom E eu quero botar toque suave Nele no futuro Mas o bagulho Que dá pra fazer É botar lápis azul Que dá fortuna Enfim De upgrade que eu conseguia Por agora Eu acho que já foi E se eu não me engano Pelo mapa Tem um desses anéis Aqui olha Então ó Esse é um mod aqui Que tem vários anéis Que tem anéis com poderes especiais E um deles Me dá pressa 2 infinita Então Se eu tiver Essa picareta Tu nada E pressa 2 O bagulho Fica louco Enfim A bigorna do foco Tá ali já Vamos vir aqui No lajo de explorações Só pra quebrar Alguma pedra Com a nossa Pingueta Pra testar Quanto que melhorou Ou não Tá quase Instamina Agora o bagulho Tá bom Na real Por falar em Instamina Rolou mais uma coisa Sobre picareta Porém Sobre quebrar Bad rock É Eu sei É meio estranho Calma aí Eu vou deixar Vocês ver Eu tenho que dar Sun aí Calma aí Olá Camille Vem aqui Eu queria fazer um desabafo Com vocês Entrem aqui na minha casa Pra eu conversar com vocês Entrem aí Opa Vou entrar aqui Dá não Tem um visível Por que não dá mano Que pouca pedidinha Ser bom E vocês sabem Quem colocou isso daqui Um presente O agiota do Apu O Apu colocou aí Eu falei Tava desconfiada Tinha que ser coisa do Apu Agora pra mim Entrar na minha casa Eu tenho que ficar pulando A janela aqui Que é muito trabalho E ele vai colocar Essa placa aqui Achei Bum Não explodiu E carinha ali brava Pior que eu assustei Na hora que eu li isso aí Mas olha só Camille está de volta Está de volta não Você sempre esteve com nós Infelizmente né Nogal Mas olha só Que isso Que isso Ataque as carecas Ataque as carecas É um presente Presente Quero Quero Toma Coloca por cima Meu Deus Eu matava Caraca Caraca Ô não Ô senhor Vem pra cá Vem pra cá A gente bem que podia ensinar Ela a ocultar a armadura Que tá complicado Ô Nogal Mano tá difícil Que absurdo Tá calma Como é que faz Como é que faz Tá 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 Ó Tu abre teu inventário E tá vendo teu pé ali Ali na direita Embaixo tem um quadradinho De peitoral De peitoral Você clica nele E daí ali Você coloca essa armadura Que você quer vestir Mas não é proteger Tipo essa daí Que essa mandou E você clica nos quadradinhos Que tem ali Pra ocultar Entendeu Tá Pera Calma Tem muito que ir Cinco reais Cinco reais Mas foi eu que expliquei Como que tira Cinco reais pra mim Não Eu tenho uma dor Presente Presente Não se cobra Salara Credo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O Elquinho Tá viciado no roxo Vem Quem foi que viciou ele no roxo Eu Sabia Foi você né Foi mal Foi mal Foi mal Aí ó Ô Sam Eu sei que você gosta muito De entrar pela janela Da sua casa Mas não acredito Que seja a melhor coisa do mundo Se você quiser contratar Então eu aqui Eu posso remover Sério Ó Você cobraria quanto pra mim Pra você fazer Essa remoção da bedrock Cinco então Eu tiro as duas E se eu pagar Vinte e cinco E eu e você Fazer a picareta junto E quebra Metade do preço Só que vai ter Metade do trabalho Acho que justo Vinte e cinco Mais as três esmeraldas Que você tem no seu sistema Pode ser Pode ser Vai vai Paga tudo já Paga tudo já Tá bom E qual a confiança Ô Nogal Eu devo confiar nele Ah Talvez Olha na minha cara Você tá falando Que eu não sou confiável Fala isso Eu não disse Eu não disse Eu não disse Beleza 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 Mudou 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 Né Você viu Eu tô vendo Eu tô vendo Cadê Não Não recebeu Da bigode Você não era assim Não Pois é Nogal O que aconteceu Toma LG Tá tudo bonitinho Aqui Vinte e cinco Né É Deixa eu ver E as esmeraldas Tá Tá As esmeraldas Que você pediu Bom Bom Cinco E duas notas De dez Que eu tô Da vinte e cinco Então De dez Deu quinze Aqui Seu zóio Dei duas notas De dez Tá 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 Não Teste 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 Não Fechou Então Então Quando que dá Pra gente Comercer Esse Negocinho De Você pode pegar a agenda que você não tem que ter. Eu olhei para o meu pulso. Mano, deixa eu falar, hein? Essas meninas loucas, cara. Mas a parte boa é que você vai poder fazer uma picareta que quebra bad rock. Tipo, eu não expliquei na hora ainda, mas aqui no mod das tartarugas, que é o Turtle Manson, existe essa picareta aqui. O nome dessa picareta é picareta de bad rock. Ela basicamente é uma picareta que consegue quebrar bad rock. Para gravitar ela, até que não é tão difícil. Eu preciso de duas varas de Blaze e três fragmentos de bad rock. Aí que entra a brincadeira. O fragmento de bad rock, eu preciso de pequenos fragmentos de bad rock. E para pegar ele, eu tenho que ter a varinha do mod da tartaruga. Só que eu não lembro qual varinha que é. Tem essa varinha básica, essa varinha normal e essa varinha avançada. Eu não lembro qual que é, mas eu já mexi com esse mod, então eu acredito que a gente consiga. Então, caso roda a possibilidade de fazer isso, ia ser bem legal, porque esse mod é muito legal de se mexer. Ah, aliás, não esquece, deixa o gostei no vídeo. E se tiver 30 mil gostei antes das 5 horas, vai ter mais um vídeo hoje, hein? Então, se inscreve no canal e deixa você para ajudar uma lajota, fechou? E sem mais delongas, agora entra os takes finais do vídeo, que é os takes com o diazão, mano, que vai estar da hora pra caramba. Então, espero que vocês gostem, eu dei um item muito da hora de presente para ele, mostrar a vida, os bagulho e tudo. Enfim, bora lá que tá show. Ah, e não vai ter webcam, então tchau. Chega ali no dia, ele olha, galera. Ó, ó, meu bom homem. Oi, Cristiano, como você tá? Bom? Como é que você tá, Laurício? Tudo bom com você? Eu tô bem, Jubileu, e aí, por que você parece uma fornalha? Sou, eu sou um botijão de gás ambulante. Ó, por que você não tá pegando fogo? Ah, eu tenho um anelzinho de resistência a fogo 2, peraí, por que era? Pode estar pegando fogo? Tira esse anel, por favor, rapidinho. Deixa eu ver aqui, tirei. Oxi, ah, velho, player não pega fogo não, velho. Esse capacete aqui, bota fogo em todo o mob que a gente tá pegando fogo. Ah, então você vê aqui que tem intenção maldosa de me atacar, né? Não, 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 galera, brincadeira, LG, precisamos conversar. Chegou a hora do clã do Coelho Dourado fazer o seu grande ataque. Não, 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 todo dia é isso, todo dia é isso. Não, 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 todo dia é isso. Tô zoando, velho, tô zoando, mano. É, não, agora... Ó, clã do Coelho Azul, Zeran. Clã do Coelho Azul, cheguei agora, gostaria de morar com a turminha do barulho. Onde é que vocês tão morando? Uh, você quer colar na vilinha do Coelho Mestre? Cola pra cá, cola pra cá, que aqui é da hora. Nossa, ô, você vai curtir. Ó, por algum motivo a gente achou uma rosa muito fofa e daí eu comecei a morar pra lá. Daí quando eu fui ver, virou um bairro. Ó, essa aqui é a casa do Tex, tá ligado? Ó, e aqui, nossa, os caras já tão... Meu Deus do céu. É, tem uma fábrica de refri aqui já louca. Essa aqui é a casa do Elquinho, sempre bonita como sempre, né? Ah, o Elquinho como sempre construindo. Elquinho, vou te roubar, tô brincando. Não tem nada. Não tem nada, tô vazia, cara. Aqui, pula essa cerca aqui, que aqui é meu barraco. Olha que casa bonitinha, LG. Você gostou mesmo? Nossa, que bonitinho demais, mano. Ó, ó. Não, pera, calma. Preciso de um ângulo melhor. Ah, velho. Ficou lindinha. Tem paleta de cores nessa vila? Essa tem, é a paleta que você quiser, graças a Deus. Ah, bom. Que da última vez é um problema estranho de paleta de burra, rapaz. Você não sabe. Ó, aqui atrás tem a casa do Carlinho. Ele tem uma plantaçãozinha de batata automática já. Ele falou que se quiser pode pegar. Ah, eu quero, hein. Eu quero. Como é que pega esse trem? Cadê? Vamos pular aqui pra ir pra lá. Ó, um dos baús mais de perto ali, você pega. Ó, tá cheio de batata aqui. Eu posso pegar, então. Ele falou que pode pegar à vontade. Pode pegar, pode pegar. Não pega tudo, né? Não, peguei dois pecs só. Ah, não. Tu tá ali boa. Então, eu posso vir aqui e cercar o meu lote? É, então. Eu cerquei o meu lote, porque o povo tava começando a pegar umas áreas e fiquei com meio um pouco de medo. Daí vai que alguém pegar a área que eu queria construir. Cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui. Ó, o nosso amigo da paleta de cores, ele tem uma casa muito linda. Ali, ó. Ah, debaixo da caverna. Onde é que ele merece morar mesmo? Aqui nesse canto vai ser o Bruninho. Ele falou que vai fazer uma casa japonesa aqui. Ah, da hora. Vamos, vamos, vamos caçar um lugar pra mim, então, Aligi. Me ajuda a achar um lugar pra mim. Você quer morar perto da gente? Vai pra trás? Vai pra frente? Não, eu quero morar com vocês. Vocês. Ó, aí onde você tá, ninguém pegou essa área, eu acho. Essa área aqui pode ser minha? Esse espaço aqui meu? É, ó. A partir dessa pilastra aqui, eu acho que é do Carlinho ou não? Não, não tá escrito nada. Então, tu pode circular aqui a área que você quiser com uma cerca, é tua. Bota umas placas com o teu nome. Ah, demorou então, velho. Já vou botar aqui, então. Uh, vai ser vizinho aí, sim. Já vou vim aqui, fazer uma plaquinha pra mim. Propriedade Juliano. Do Luciano Ghost. Beleza. Boa, boa. Agora, então, eu vou tratar de cercar essa área pra ninguém roubar de mim. Bro, eu e a LG conseguimos fazer um cercado aqui, que eu acho que tem um tamanho justo na LG. Tipo assim, é um lote bem grande, como vocês podem ver. Dá pra colocar uma casa bem da hora aqui. A gente vai ficar morando perto, a gente vai ser vizinho da LG. O que você acha disso, né? Ah, é, é. Eu adorei a ideia. Com todos que não botem música alta de noite, tá? Tá de boassa. Eu sei a Sam que vem com essa mania de botar música alta. Ô, Jason, vai falar tu aí. Tu vai morar aqui nessa fazenda que floresta louca aqui, ou você vai dar uma limpada aqui? Cara, eu pretendo dar uma limpada, mas eu gostaria de manter essência, sabe? Que é um lugar bem florido, que essas árvores aqui são muito bonitas. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar manter essência, tá ligado? Gosto da ideia, gosto da ideia. Então, o primeiro item é um capuz de ladrão. Algo a declarar. Eu não, eu sou inocente, eu juro. Mas olha que bizarro, velho. Ele tá vendo que ele tá com 16 barra 50? Sim. Ele meio que queria uns objetivos de você ir matando mais monstros, tá ligado? Eu upei o primeiro level, que eu precisava matar 10 monstros, mas ele não deu nada de especial, tá ligado? Pois é, eu fiquei curioso. O que acontece se chegar no nível máximo? Mano, não sei mesmo. Ô, 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 LG, quer ver isso aqui? O que que é isso aí? Um bumerangue, velho. Um bumerangue? Peraí, ataque em mim, ataque em mim, ataque em mim. Peraí, calma, calma. Ah, ele sumiu, pera. Volta o bumerangue, bugado, caramba. Mano, meu bumerangue sumiu. Perdoe ele. Tá me tirando. Tu não é muito bom, né, pelo jeito. Eu acho que eu joguei fora ele, ele foi e não voltou mais. É igual a morena, caralho. Ô, quer ver um bagulho legal? Tá ligado a madeira que a gente usou pra fazer a cerca? Faz uma crafting table com ela. Ah, que doido! Nossa, eu vou trocar. Olha que da hora, galera. Dá pra você fazer crafting table dessa madeira. Olha, é mais bonita, hein? É, dá pra fazer de várias. E estamos aqui, Jubiscrano. Finalmente, então, agora você é uma pessoa que pode se considerar, estabilizada aqui na vila do LXJ, né? LXJ e Amigos, o nome da vila? Esse não é o nome da vila, não. Tá, então dá o nome pra vila aí, vamos ver. Joelho Dourado City. Cara, pior que eu gosto da ideia. Joelho Dourado City. Não, tem até waypoint aqui, parceiro. Ó, ó, ó. Já pegou ele? Ó, me copiou que o meu LJPVP. Ah, meu filho, eu já faço isso há muitos meses. Você não vem, não. Ó, mas não vale, porque você tá desde 2001 no YouTube, desde ali na cena, então não conta. É, exatamente, tô mesmo. Ou vai chamar de velho outro, filho da mãe. É, tu gostou que eu sei. Não, ó, Jessão, é o seguinte. Eu tenho o presente perfeito de boas-vindas pra você. Ó, como tu pode notar, você tem bastante vida, tem armadura, tem espada, mas ainda tem uma coisa que te afeta diariamente, que é chata e complicada de se lidar, que é a fome. Ah, tá, achei que fosse a Gravel. A Gravel também é um pouco complicada, mas vamos solucionar a fome hoje. Ô, top demais, meu Consagrated. Pra resolver o bagulho da fome, basicamente, você não vai ter comida infinita, mas você vai poder comer automaticamente. Ó. Eu acho que ninguém do server sabe, tá ligado? Nossa, eu aceito. Mas peraí, antes disso, deixa eu ficar igual você, calma. Aqui, ó. É o clã do joelho lobado. Do lobo cinzado. Lobo cinzado aqui, ó. Cara, foi engraçado então. Parece que faz parte da sua tessa o negócio do nariz. É verdade, agora que eu percebi. Foi demais. Ó, Jazzão, seguinte, o nome do item é melhoramento de alimentador. Só que pra fazer ele é um pouquinho complicado, ó. Eu vou te falar uma lista de itens e você tem que ir atrás deles, tá bom? Eu? Ah, não, mas eu acho que talvez ele já tenha tudo. Tá, Jazzão, estamos aqui na sua casa, então vai pro seu negocinho de itens e eu vou te falar tudo que você tem que pegar, beleza? Tá. Tá, o primeiro que você vai fazer é pegar quatro linhas, quatro ferros e um couro. Peraí, calma, calma. Quatro linhas, quatro ferros e um couro. Você tem tudo aí? Deixa eu ver aqui. Leather tem. Em todas as pontas você vai colocar as linhas. Tá. Em todos os lados, tipo esquerda e direita, acima e abaixo, é ferro e no meio o couro. Tá, eu fiz um upgrade base. Isso, beleza. Agora que entra a parte legal, você vai precisar de colocar esse upgrade base no meio. Colocou? Coloquei. Uma enderpeu embaixo dele. Você tem enderpeu? Ok, tem, tem. Tá, vai precisar colocar uma cenoura dourada em cima. Aham. Uma maçã dourada na esquerda. Hum. Você tem a maçã dourada também? Tem. Ah, esse aqui você não vai ter. Quer ver? Agora, na direita, uma melancia dourada. Ah, filha da mãe. Não. Então, mas pra sua sorte, eu tenho. Cinco é tua. Zora, vou dar um presente. Que presente mais desmilinguido que você tá querendo me dar, hein? Eu já quero cobrar, né? Não, relaxa. Eu achei, eu tenho certeza. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Pode ficar tranquilo. Aqui, melancia e pepita de ouro. Aqui. Top. Glycerin melon. É. Agora com isso, na teoria, já é pra tu conseguir fazer o item. Ah, peraí. Vai lá, agora vai. Ó. Feeding upgrade. Feeds player with food from backpacks inventory. Exatamente. Aí é só botar aqui do lado? É, ó. Ó, você vai abrir a sua mochila e também que tem um slot estranho lá na esquerda. É só colocar num deles. Tá, coloquei, coloquei. E agora? Ele vai comer automaticamente. Ele tá verdinho como ativado? Tá. Agora se você olhar lá na direita da mochila, tem um ícone dele. Clica naquele ícone. Ah. Ah, bubi. Isso aí você falou comigo, meu parceiro. Daí você deixa o sinalzinho em verde com o certinho de permitir. E tudo que você tiver de comida que funciona, você coloca ali naquela, naquela listinha ali embaixo que é tipo uma white list. Entendi. Você tá lá na sua mochila e vai comer automaticamente pra você. Ah, tá. Mas eu tenho que deixar dentro da mochila, né? É, tem que estar dentro da mochila específica. Ah, mano. Que da hora, Alijê. Valeu demais pelo presente que eu craftei. É. Você nem sabia do item. Então manda que eu craftei. Vai. Não, mas isso que eu ia falar agora. O presente não foi o item. Foi o conhecimento. O presente foi o conhecimento. Foi em fogo. É. Deixa eu dar um soco. Pera aí. Ó, 17. Vida boa. Ó, ó. Ih. Você tá com a luvinha aqui da Maidano? Tô, velho. Essa luvinha é bolada, fi. Aqui, ó. Olha ela aí. É a luva do Thanos. Cara, parece que você vai pegar uma sacolinha de lixo do banheiro. É aquela luvinha de lavar louça, tá ligado? Mas é ela mesmo, fi. Você acha que isso aqui é o fi? Eu tô aqui. Eu sou o limpador da cidade. Não, mas ó, Diezão. Seguinte. Esse foi o teu presente de boas-vindas aqui pra vila. Espero que vocês tenham gostado. Porém, agora... Deixa eu te dar um presente também. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa, vou te dar um presente? É, vou te dar um presente. Calma, eu tô olhando aqui que eu tenho muita coisa aqui. Medo. Já sei, já sei que eu vou te dar de presente. É, é. Você tem o cachorro, certo? O lobo. Tenho, tenho o lovinho aqui. O lobo, que é o cachorro selvagem. Sim. Então, agora, eu vou te dar o ocelote, que é o gato selvagem. Pra você ficar com a sua coleção aí. Deixa eu ver o que você... Jess, me tire uma dúvida. Estou um gatinho? Gatinho, meu Deus. Eu quero uma resposta, sim ou não? Você tá um gatão. Ô, 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 ô. Cara, sabe o que é uma coisa legal? Fazer todo mundo bichar com animal. Caraca, eu posso ser o coelho dourado? Já deu, né? Já deu, né, Juliano? Vai pra cá, vai pra cá. Já deu. Tá muito saído. Tchau, tchau, tchau. Não tá dando não, não tá dando não. Mano, da hora de base interagir com o Jess PVP, né? Lajota PVP, Jess PVP. União Gamer. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês ainda hoje, se Deus quiser, às 5 horas. Se não, só amanhã. Mas é isso. Não esquece que aqui na tela tá aparecendo uma playlist pra você poder ver mais vídeos de DripCraft ou na descrição. E é isso, é nóis. Falou. Tchau, tchau.